Geral me encarando Sou respeitado, cargo alto onde eu ando Olha o nosso bando Nos dividimos pra voltar sempre somando Geral me encarando Sou respeitado, cargo alto onde eu ando Olha o nosso bando Nos dividimos pra voltar sempre somando Mano Tô nessa porra tem 10 anos Superando eu, superando pelos seus barrancos Nesses trancos que eu te arranco dos seus próprios planos Pops planos, transando a popstar Nós tem o açúcar que tu vem tentando ter Tá na cara que você, só um mediano Não dá pra ser quem você quer ser nesse ramo Brindei conhaque que champanhe já tava me azedando Renescidas se rasgando e gogó aqui atirando E a gata que tu tá beijando antes tava mamando Faço assim pra nós ritmo brabo mesmo Acervo de contato no pulo do gato preto Falar de night falo minhas loucura Slit fighter pra mim é chumim mexer na bunda Não me segura, tamo pela rua Iluminando a noite escura, nós as viatura só De plantão na madruga Camarote meus amigos só querem saber de grana Nós não é livro de autoajuda Mas é a droga que tu usa junto das piranhas De plantão na madruga Camarote meus amigos só querem saber de grana Nós não é livro de autoajuda Mas é a droga que tu usa junto das piranhas Olha o nosso bando Nosso bando roubando, trocando, inovando A cena comédia Como se eu não tivesse na média Como se eu não tivesse na média Mereci uma taça de champa e um colo de piranha Pra comemorar esse trap doidão e virado em Bahamas Virado em Bahamas Viramos transarino Tá muito ruim então tá muito bom por isso Faço tu ficar viciado no meu disco Então faz o seguinte Diz que eu não tô, que eu não posso falar Volta pra cama que eu vou te dar de mamar Olha nosso bando A vida mudou pra melhor E olha que eu só pedi amor Faz um favor, faz um favor Sai da minha frente com essa cara de filme de terror Os moleque da vila tão vindo com sangue no olho Então vamo ficar sustentando e fazer o desenrolo Olha nosso bando Cê sabe cê vai morrer tentando Se tentar pisar na parte do meu campo E a maninja nunca finge a lutando Eu não quero saber onde nem o quando A regagem é trap sujo brincando BDS tá no topo do comando Mansão, tag ninja, play song Tô com uma ninja, estou em bundle Tenho dois cofres em um banco Eu mereço minhas noites, eu vou rezando Tô com o time certo mano gang gang Poderia ter evitado mas cê não fez Agora que tô no topo o poeta é quem? Agora que tô no topo o poeta é quem? General me encarando Sou respeitado, cargo alto onde eu ando Olha nosso bando Nos dividimos pra voltar, sempre somando Geral me encarando Sou respeitado, cargo alto onde eu ando Olha nosso bando Nos dividimos pra voltar, sempre somando Mano, mano Mano, mano